Se você passar daquela porta Você vai ver como é que estão as coisas Como é que estão as coisas Sei que o mundo pega muitas quedas Não é tão bom se eu pedir para cortar o B2 Cortar o B2 Cortar o B2 Cortar o B2 Então você vai se conhecer Se o mundo pesa Para você de mesa E você vai viver Deixa o seu corpo e amanheça aqui comigo Se o seu amigo Você vai viver Se você passar daquela porta Você vai ver como é que estão as coisas Como é que estão as coisas Sei que o mundo pega muitos quilos Não é tão bom se eu pedir para cortar os gringos 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 Aí então você vai se conhecer Se o seu corpo e amanheça aqui comigo Se o seu amigo Você vai ver Se o seu amigo Você vai ver Se o seu amigo Você vai ver Eu não podia fazer esse show sem cantar uma música de Herája Bom gente, eu vou cantar Uma música agora que Tem um lugar muito especial nesse trabalho Porque esse trabalho foi todo permeado por muitas Enfim, não acredito em coincidências Algumas sincronicidades E uma dessas foi que eu liguei Para o Paulinho Mosca O Mosca é um amigo querido É uma artista que me acolheu bastante Quando eu cheguei nesse Rio de Janeiro A gente sempre trocou uma bola artística maravilhosa E pedi uma canção a ele Assim como a todos os compositores que estão nesse trabalho Ele falou Claro Manu, eu quero muito compor para você Mas ele demorou Demorou Eu já estava desistindo O disco já estava fechado Até que eu conversando com o Cassim Que me disse Manu, eu acho que o roteiro está tão maneiro Que eu acho que a gente não deveria regravar ninguém mais não A não ser que fosse o Paulinho da Viola E aí eu pensei Poxa, Paulinho da Viola Grande mestre Fui mergulhar na obra do Paulinho da Viola Que eu amo E quando eu estava nesse momento Mergulhada na obra do Paulinho Pensando Será que eu vou regravar alguma coisa do Paulinho da Viola Recebo O e-mail do Mosca Falando para mim Poxa Manu, ainda dá tempo Não sei se você já fechou o disco Eu falei Cara, dá? Aí ele fez Estou te mandando um samba Um samba que eu fiz Inspirado no Paulinho da Viola Eu falei Bom, acho que ele já está Mas eu vou escutar E quando eu escutei Me apaixonei ainda mais Esse é o samba do Mosca Vamos lá O mundo está ao meu lado No outro quarto No corredor Um grito de sim apaixonado Ela se esclamou Ah, quanta luz tem lá fora Mesmo sendo escuridão Quero sair Quero morrer Quero dançar Também Na sombra do meu cão Quero dançar Também Na sombra do meu cão Uma guardinha Que me apaixonado O mar da vida que liga Lá falta de fogo que goza Vale a dúvida que fica A rumagem brinde os trazem Tudo se parece ao som No silêncio as pistas trazem No aroma com seu tom No silêncio as pistas trazem No aroma com seu tom No amor O amor está ao meu lado No outro quarto No corredor Com o grito de sim apaixonado Ela se esclamou Ah, quanta luz tem lá fora Mesmo sendo escuridão Quero sair Quero ir embora Quero dançar Também Na sombra do meu cão Quero dançar Também Na sombra do meu cão Lava da tia fogão Lava da tia que liga Lava da tia que goza Vale a dúvida que fica As rumagens brinde os trazem Tudo se parece ao som No silêncio as pistas trazem No aroma com seu tom No silêncio as pistas trazem No aroma com seu tom É o amor O amor está ao meu lado No silêncio as pistas trazem 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 No silêncio as pistas trazem